Os pais podem entrar nas terapias das crianças? Isso ajuda ou atrapalha? Muita gente me pergunta isso e não tem uma resposta padrão. Vamos pensar juntos aqui. Algumas crianças ficam muito alteradas na presença da mãe, na presença dos pais. As crianças costumam ficar um pouco mais birrentas. E às vezes também atrapalha a sessão porque as crianças ficam buscando só a mãe ou o pai para brincar e não se interessam tanto pelo que a terapeuta está oferecendo. Porque é claro que o vínculo com eles, por mais legal que a terapeuta seja, o vínculo é muito maior com o pai e com a mãe. Então, só que ao mesmo tempo os pais precisam saber tudo o que acontece na sala de terapia, tudo o que acontece com seus filhos nas sessões para que eles possam reproduzir em casa, para generalizar aprendizado. Então, como que a gente pode resolver essa questão? Aqui na nossa clínica nós atendemos a criança, metade da sessão sozinho, para que a terapeuta possa fazer estímulos mais intensos e mais fortes. Na segunda metade da sessão, nós sempre chamamos os pais, ou no final da sessão, faltando 20 minutinhos para acabar, na sessão que é de uma hora, nós chamamos os pais para explicar o que nós fizemos, quais são os objetivos do porquê nós fizemos aquelas atividades e como eles podem, em casa, generalizar, fazer com seus filhos naquela semana e buscar os mesmos objetivos. Os pais precisam saber, precisam ser orientados em como bloquear comportamentos inadequados, em como prevenir ou consertar, remediar birras, como eles podem fazer para brincar com seus filhos em casa, de uma forma que estimule-os. Não adianta a criança vir só para a terapia e isso fica terceirizado, isso não vai funcionar. Casos de sucesso, tem sempre pais que são engajados, que participam das atividades, que entendem as terapias e que reproduzem atividades em casa. Sempre, dificilmente ou eu nunca vi um caso de sucesso que os pais não tenham participado ativamente das estimulações das suas crianças. Então nós precisamos sim orientar esses pais e colocá-los um pouquinho que seja dentro da sala para que eles possam aprender com os terapeutas, que eles possam fazer um coaching parental, para que eles possam também estimular seus filhos em casa, para complementar as horas de terapia dessas crianças. Eu tenho alguns cursos online que podem ajudar os pais a aprenderem as técnicas, aprenderem alguns manejos e já discutir com os terapeutas dos seus filhos partindo de outro nível de conhecimento. Eu vou deixar o link desses cursos aqui para vocês que se interessam em aprender mais sobre essas técnicas. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha e compartilhe para que mais pessoas tenham acesso a essas informações. Um beijo, tchau, tchau!